Sorteio agora de 155 dólares na conta de alguém. Eu matei 31 bonecos no último comp, cada kill minha contou 5 dólares. E quem levou esses 155 dólares foi o Kuskay. E vamos depositar esses 155 dólares pra ele, que usando o cupom 40major vai pra 217 dólares. Vale muito a pena usar o cupom 40major porque garante aí essa gordurinha, entre aspas, pra queimar. E outra vantagem de quem deposita usando o cupom 40major é que esse mês de novembro participa do sorteio de 14 facas autotrônicas. Então pode ser que você deposite no CSGONETE usando o cupom 40major. Profite! Existe um mundo que você profita. E ainda ganha uma faquinha autotrônica. Aí esqueça tudo, velho. Chinegamer. Vou depositar aqui pra ele agora usando o cupom 40major, que vai dar 40% de bônus. A bagatela de 155 dólares. 155 dólares usando o cupom 40major, 217 dólares vai entrar na conta do inscrito. Vamos torcer pra gente dar sorte e conseguir ganhar alguma skin bem legal pra ele, velho. Seu pagamento foi bem sucedido. Tá lá, 217 dólares na conta dele. Deixa eu ver o inventário dele antes de mais nada. Inventário. Ó, ele não tem faca. Caralho, ele gosta dessa 12, hein? E da P90. Será que ele acha que vai valorizar essas skins? Possível valorização e ele fez um investimento? Possível, é possível. Vamos lá, guys. Tenta pegar uma faquinha pra ele de uns 140 dólares, velho. Pode já começar naquele jeitão, 150 dólares, 150, 160 dólares. Porra, uma faquinha de 160 já seria bem nice, né, velho? 170. Da hora pra caralho. E vamos naquela estratégia. 2%, 2%, 2%, 2%, 20%. Ai. 1, 2, 3. Agora vamos para os 20%. Vamos colocar 25%, velho. Vejo o que Deus quiser. Tá lá! Caralho! É isso, mano! Graças a Deus! Mano, depositamos 155 dólares pra ele. Já pegamos uma faca de 166 e ainda tem 144 de saldo, velho. É isso! Isso é cupom 40major. Utilize no csgo.net. 40major, 40% de bônus. Praticamente gastamos apenas o bônus e já pegamos uma faca. Queça tudo. Agora a gente vai em busca de uma luvinha, velho. Agora a gente vai em busca de uma luvinha de um 120 doll. Porra, pode ser uma Queen Jaguar. É! Uma Queen Jaguar. 2%. Vamos, na fé. 2%. Ou a gente desiste da luva e abre caixa e garante todas as skins que vierem pra ele, né, velho? Vou arriscar uma vez na luva. Se der ruim, eu já paro. Ó, 35.59. Vou arriscar uma vez. Deu ruim. Agora a gente pega esses 100 dólares e vamos tentar montar um Invy pra ele, velho. Ó, tem a caixa de Alp. Tem aqui, ó. Caixa de Alp. 11 dólares. Vamos abrir uma caixa de Alp. Porque a gente já tá no lucro, velho. A gente já tá no lucro aqui na conta dele. Então, pô. Ó, ganhamos uma Alp Elite Build. A gente vem aqui e pega a Alp Elite Build. 10 dólares. Inclusive, a faquinha dele já chegou, velho. A faquinha dele já chegou. Essa faca que vale mil reais. Pegamos a Alp. A gente vem aqui. Vamos pegar uma AK agora. AK. Caralho, 27 dó a caixa de AK, velho. Prendeu. Ai. Predator. 14 dólares. Cadê que essa AK de 14 dólares deve ser... É, vamos tentar uma AK mais legal, né? Imperatriz. Ah, não. Porra. De novo. Ah, velho. Para essa porra. Acabou a sorte. Impossível vir outra Predator, velho. Legal, velho. Não veio cara, mas pelo menos é uma AK legal. É uma AK bonita. E agora a gente precisa de uma M4A1. De uns 20 dó. Do caralho. 17%. 16%. Ai, não conseguimos a M4, velho. Chegou a Alp dele aqui. Mano, o importante é que deu certo pra caralho, velho. Conseguimos a faca pra ele. Conseguimos a Alp pra ele. Conseguimos a AK pra ele. Ufa. Mil reais. 53 reais. Essa daqui vai valer mais uns 70 reais, acredito eu. Deu certo demais. Parabéns, viu, Shini. Mano, a taticazinha deu certo. Chegou a AK dele. Ah lá, velho. Testado em campo. 86 reais a AK. 53 reais a Alp. E mil reais praticamente a faca. Vamos dar uma olhada nessa faca aqui dentro do jogo, né, velho. Uou. Lindíssima, velho. Lindíssima. Azul pra caralho. Não está ligado, né, tipo aquele azul constante. Mas tem bastante azul, velho. Lindíssima. Tem seu charme demais. Bom, parabéns aí, irmão. De coração mesmo. E quem quiser depositar aí no csgo.net, o cupom vocês já sabem, né. 40 major. 40% de bônus no seu depósito. E vamos ao sábico. E vamos ao nosso marcas. E vamos ao nosso marcas. E vamos ao nosso marcas.